Irmãos, pra nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Gálatas, capítulo seis, o versículo sete e o versículo oito. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Amém? Irmãos, uma coisa é fato, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pelas decisões que nós tomamos. Se essas decisões forem boas, nós certamente seremos recompensados, mas se nós decidirmos fazer o que é mal, fazer aquilo que é pecado, aquilo que desagrada ao senhor, nós podemos colher muitas consequências ruins. Irmãos, eu tenho convivido com muitas pessoas, conversado com muita gente e o que eu mais percebo, são pessoas que tomaram decisões erradas, uma após a outra e elas não se atentaram para as consequências e esse é o problema, tem muitas pessoas que não suportam as consequências e aí fica muito difícil, a vida fica um peso e tem consequências que você leva pra uma vida inteira, tem pessoas que por causa de um momento de prazer, estragam toda a sua vida e não é isso que Deus deseja pra cada um de nós. Eu me lembro que uma vez eh eu estava começando no ministério, isso foi no ano de dois mil e treze, eu era recém-casado e eu me lembro que uma pessoa me ligou, me oferecendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Na hora, né, irmãos? Eu pensei, é de Deus, glória a Deus porque eu estou precisando, eu era recém-casado com a Thaís e eu me lembro que eu aceitei na hora aquela oportunidade. Irmãos, eu tive muita dificuldade em orar, porque a minha oração já estava tendenciosa a esperar que Deus me dissesse sim, sabe? Só que hoje eu olhando pra trás, eu percebo que Deus já estava usando a minha esposa pra me alertar a não tomar aquela decisão e aí sabe o que aconteceu? Aquele negócio me deu um calote de milhares de reais. Irmãos, era todo o dinheiro que a gente tinha e eu fiquei muito mal, muito triste e eu falei pra mim mesmo, eu jamais vou tomar qualquer decisão sem consultar a Deus, porque irmãos, o nosso coração enganoso, tem momentos que você vai olhar pra pra algo, pra uma proposta, pra uma oportunidade e você vai pensar assim, eu sei que Deus quer me dar isso, é o que eu tenho orado há muito tempo, mas irmãos, pode ser uma cilada do diabo. O diabo sabe quando a gente quer tanto uma coisa ou até mesmo o diabo sabe que Deus tem uma promessa pra nós e ele vai tentar entrar na frente. Não foi assim que aconteceu com Abraão? Deus tinha falado pra Abraão, Abraão, você será pai de multidões, pai da nação de Israel e todas as famílias serão abençoadas por causa de você. Irmãos, o diabo sabia disso, ele sabia das promessas porque a Bíblia diz que o diabo é como o leão que ruge e fica ao nosso derredor procurando a quem possa devorar e então o tempo foi passando, a esposa de Abraão não poderia, não podia gerar filhos, era ela era estéreo e foi então que ela mesma aconselhou o seu esposo a se deitar com aquela empregada, aquela escrava e então a partir daquele relacionamento nasceu Ismael e eu me lembro que quando eu li a Bíblia eu fiquei pensando assim, ah, mas Deus deve ter deixado isso passar sem que nada de ruim acontecesse porque eu me coloquei no lugar de Abraão, ele já estava esperando há muito tempo, a Bíblia diz que ele já tinha quase cem anos de idade e a sua esposa também não podia gerar filhos, só que as consequências vieram, irmãos e a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, este não é o filho da promessa, Ismael foi gerado na carne e então Deus falou pra ele, Abraão, você terá que despedir do seu filho porque aquele menino estava causando muitos conflitos dentro da família dele, o fato daquela doméstica, aquela mulher ter gerado o filho de Abraão, ela se achou digna, merecedora das bênçãos de Deus e ela então começou a brigar com a esposa de Abraão, dizendo que ela era herdeira da promessa e foi então que Abraão, a Bíblia diz que com coração pesaroso, coração pesado, teve que se despedir do seu filho que foi gerado na carne, Deus abençoou também a vida de Ismael, a vida da sua mãe, mas ainda não era a promessa do senhor pra ele e foi então que depois de muito tempo aí o senhor apareceu para Abraão e ele disse, Abraão, agora anda na minha presença e seja perfeito, ou seja, tem o coração íntegro, um coração totalmente voltado para mim, para me obedecer e foi então que quando Abraão estava com o coração totalmente voltado para o senhor, Deus lhe deu um filho de maneira milagrosa, porque a sua esposa já estava com o corpo envelhecido, ela não podia gerar filhos e Abraão também já estava muito velho, só que aí então nasceu o menino chamado Isaac e Isaac foi o filho da promessa e trouxe muita alegria pra aquele casal. Irmãos, assim também é na nossa vida, se nós semearmos na carne, como acabamos de ler, nós colheremos destruição, mas se nós plantarmos no espírito, colheremos a vida eterna, colheremos muitas bênçãos, amém? E eu quero ler com vocês, aliás, eu quero contar pra vocês um pouco de uma história interessante que está lá no livro de primeira Samuel, capítulo treze, que mostra que o rei Saul, que naquela época era o rei de Israel, ele sempre desobedecia as ordens do senhor e em certo momento, ele tomou uma decisão por conta própria de começar uma guerra com os filisteus. Era uma guerra desnecessária, mas ele por vaidade, ele quis mostrar que ele era um homem de guerra, um homem poderoso e então ele entrou em guerra com a nação dos filisteus e a Bíblia diz que então ele acabou passando por muito sufoco e não somente ele, mas todo o exército de Israel. Irmãos, quando ele percebeu que aquele número de soldados inimigos eram muito maiores, que as armas deles de guerra eram muito mais poderosas, Saul e todo o seu exército entraram em desespero. E aí eu te pergunto uma coisa, você já entrou em desespero por tomar decisões próprias? E aí depois a sua oração é aquela oração desesperada, dizendo, senhor, tem misericórdia de mim, me livra só mais essa vez, Deus, me livra dessa situação. Eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente sofre, não é verdade? E no meio de toda aquela tensão, sabe o que aconteceu? O profeta e sacerdote Samuel, ele não foi até Saúl para prestar socorro, para ajudar. Samuel não apareceu para oferecer sacrifícios e abençoar a nação de Israel para que ela vencesse a batalha, ele não fez isso. E aí então a Bíblia diz que o rei Saúl, ele não estava aguentando mais a espera do sacerdote Samuel e ele decidiu que ele mesmo ofereceria o sacrifício, só que aí ele tomou a pior decisão da vida dele, porque naquela época existia uma lei de que somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios diante do senhor. E então, quando o profeta Samuel chegou e ele era profeta e ele era sacerdote, quando ele chegou, sabe o que aconteceu? Saúl ficou tentando se justificar, ele ficou tentando se explicar e ele só disse mentiras para Samuel, ele disse assim, olha, foram as pessoas que me pediram para oferecer sacrifícios e eu não tive escolhas, eu tive que fazer isso. Só que irmãos, lembra do que a gente leu no começo aqui? De Deus não se zomba, não adianta você mentir pra Deus, você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, mas de Deus você não zomba e então ele tentou colocar a culpa em todo mundo, mas não assumiu a sua culpa e foi naquele momento que o profeta e sacerdote Samuel disse para o rei, olha, esse tempo de demora na verdade era um teste, você foi testado e você agora foi rejeitado e saiba disso, rei Saúl, que todos os seus descendentes não terão mais rei na sua descendência e não somente isso, o seu reinado chegou ao fim, porque Deus te rejeitou e Deus já escolheu um homem segundo o coração dele para assumir o trono da nação de Israel e este homem é o rei Davi. Irmãos, olha o preço que a gente pode pagar por tomar decisões erradas, não é verdade? Olha o preço que Saúl pagou por desobedecer a Deus, por não assumir as suas culpas e nós vemos na Bíblia que a misericórdia do senhor, ela pode alcançar qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja arrependida e desde que essa pessoa não queira zombar de Deus. Nós não podemos tentar a Deus. Irmãos, se nós plantarmos na carne, vamos colher destruição. Nós vemos um exemplo muito claro disso no antigo testamento também, no livro de Gênesis, capítulo três, quando Adão e Eva, eles pecaram por comer o fruto proibido, Deus foi em busca de Adão e ele falou, Adão, por que você se escondeu? Por que você tomou essa decisão, Adão? E Adão falou, Deus, na verdade, foi a esposa que tu me deste. Olha isso, irmãos, Adão colocou a culpa na esposa e foi então que Deus foi falar com Eva e quando ele chegou pra Eva, ele disse, Eva, por que você fez isso? E ela também não assumiu a culpa e ela falou, Deus foi a serpente que me seduziu e eu acabei comendo fruto. Irmãos, a pior escolha que a gente pode fazer é agir na carne e não somente isso, não assumir os nossos erros. É por isso que eu senti no meu coração aqui agora de falar com você sobre isso. Se você fez alguma coisa errada e você quer ser transformado por Deus, assuma os seus erros, faça como o apóstolo Pedro, por exemplo, ele quando pecou, ele negou Jesus, ele poderia ter se afastado do senhor, ele poderia ter se desviado, mas ele reconheceu, ele chorou amargamente. Nós vemos também no próprio rei Davi, ele não foi perfeito, ele foi um homem de falhas também, mas ele sempre se arrependia e em certo momento ele disse, aquele que se arrepende e confessa os seus pecados e abandona todo o seu erro, alcançará misericórdia, amém? Você precisa da misericórdia de Deus? Então, vou te pedir um favor, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve, eu preciso da misericórdia de Deus, aleluia. Então, irmãos, a mensagem que eu quero trazer é essa, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante e essa frase dizia o seguinte, o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder, não queira se esconder de Deus porque não tem como, o próprio Davi disse o seguinte, ainda que eu coloque a minha casa no mais profundo abismo, ainda que eu suba aos mais altos montes, ali Deus está, Deus está no melhor momento da sua vida, mas ele também está no pior momento. Talvez você aqui hoje está no fundo do poço, você não sabe mais o que fazer da sua vida e eu estou aqui para te dizer, Deus é amoroso, Deus é misericordioso o suficiente para te aceitar, assim como você está, não queira mudar de vida sem antes buscar ao Senhor. A o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Por isso, se você fez escolhas erradas na sua vida, se você está colhendo frutos dessa decisão, simplesmente busque ao Senhor e você vai encontrar misericórdia, amém? Ele vai apagar o seu passado, ele vai tirar todo o peso de culpa e se você sentir no seu coração depois dessa oração que você deve procurar alguém para pedir perdão, para se reconciliar, faça isso também, tá bom? Irmãos, se vocês foram tocados por esta palavra, agora eu quero orar por vocês, se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que Deus derrame misericórdia sobre você hoje, aleluia, vamos orar, se você puder, feche os seus olhos, porque assim você se concentra mais e abra o seu coração, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua santa presença neste momento, para engrandecer e glorificar o teu santo nome, oh meu Deus, muito obrigado senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da tua face, buscando a tua presença e a tua glória, pai, eu quero te agradecer pelas bênçãos que nós recebemos mesmo sem pedir, quantas vezes esquecemos dos teus milagres, dos livramentos e focamos somente no gigante, eu sei meu Deus que nós estamos sendo tentados, o diabo tem tentado roubar a nossa fé e a nossa paz, mas nós estamos aqui pai, entregando nas tuas mãos, os nossos medos e preocupações, oh senhor eu te louvo pai, por esta pessoa que está orando comigo aqui todo dia e eu te peço Deus, sustenta essa pessoa, em nome de Jesus meu Deus, fortaleça essa pessoa pai, porque ela não tem aguentado mais, são tantos problemas Jesus, tantas dificuldades, oh senhor eu sinto agora aqui no meu espírito, que muitas dessas pessoas pai, estão no deserto pai, elas não têm enxergado uma saída, senhor tem misericórdia pai, esta mulher que agora chora oh Deus, ela está no fundo do poço, Deus ela está assim, se sentindo tão desprotegida, tão incerta a respeito do seu futuro, que eu te peço pai, é só o senhor pra acolher esta vida, esta mulher pai, que agora está no luto, eu vejo agora uma mulher no luto, sofrendo bastante, Jesus, entre com providência senhor, consola esse coração ferido, esse coração que muitas vezes até questionou o senhor, porque tudo aconteceu, Jesus eu oro também senhor, por este homem, pai de família, está desempregado, está triste, abatido, abre uma porta de emprego senhor, não deixa esse homem ficar nessa situação pra sempre, senhor, nós cremos que tu és o Deus do milagre, o Deus que opera maravilhas, oh meu Deus, essa pessoa que está mandando pedido de oração agora, ela não aguenta mais, está desesperada, clamando pai por pais, está sentindo dores no corpo, essa pessoa que fez a cirurgia, que acabou de comentar aqui pai, Deus tem misericórdia senhor, fortaleça essa vida pai, Deus essas pessoas que estão nos hospitais, Deus, é só o senhor, Deus, Jesus envia os teus anjos agora, coloca os teus anjos pai, em favor dessa pessoa, traga cura, eu ministro cura em nome de Jesus, eu declaro a cura completa do senhor, Jesus entra nesse coração senhor, essa pessoa que está pedindo oração pela família, pai, são tantos pedidos pai, eu sei que o senhor pode atender pai, eu sei que tu és o Deus do impossível, o senhor se compadece dos humildes, a tua palavra diz que o senhor não resiste a um coração quebrantado, senhor, nós precisamos que o senhor mude a nossa história pai, quantos agora estão se sentindo culpados porque cometeram erros, a palavra falou com eles, Deus, mas agora eles precisam de cura, cura emocional, cura para a mente, oh Jesus, eu te peço agora, tira com a mão, tira com a mão o senhor, esse peso no coração, que essa pessoa venha testemunhar aqui, Deus, que o senhor tirou com a mão toda a dor, todo o peso, todo o fardo, oh senhor Jesus, eu coloco diante de ti, pai, essa pessoa que está pedindo para que o senhor resolva essa documentação, documentação na justiça, são tantas pessoas que esperam anos e anos e a tua palavra diz, meu pai, que a esperança que se adia adoece o coração, muitos meu pai estão doentes agora, eles não têm encontrado uma saída, senhor, esta mulher que agora está pedindo por cura na sua mente, oh Jesus, eu sei que o diabo tem tentado lançar mentiras na mente e essa pessoa agora se sente tão destruída, tão fracassada, tão derrotada, mas senhor, eu creio que agora em nome de Jesus, todo mal está caindo por terra, eu mando embora todo mal, toda seta enviada do inferno contra esta vida, contra esta casa, caia por terra em nome de Jesus, oh meu Deus, eu te peço agora a proteção para todos que estão pedindo por oração, oração pela saúde, oração por emprego, por bênçãos sem medida, derrama Jesus da tua presença e sela este momento de oração com a tua paz, que todos vão em paz agora, que todo pensamento contrário, pensamento de morte, caia por terra no poderoso nome de Jesus, é no nome dele que nós oramos e te agradecemos, amém, glórias a Deus.